Hora do recado do Telespectador DDD 33 9911 1443 É, hoje eu vou abrir um espaço, né, pra você homenagear a sua mamãe Aproveita o espaço da mensagem pra isso, é ou não é? Vamos lá! Vamos lá! Boa tarde, Nico! Sou o Cleide do Templatone, bairro Joaquim Pedrosa Nico, quero mandar uma mensagem pra minha mãe Como é que é o nome da sua mamãe? Falou não É, a mamãe da Cleide, mamãe da Cleide, escuta aqui Mãe, você me acolheu e me deu carinho desde o primeiro dia de vida Com você aprendi as lições mais importantes Entre elas, o verdadeiro significado do amor incondicional Você é o meu porto seguro e minha inspiração Minha maior meta de vida é te dar orgulho e poder cuidar de você com todo o amor Assim como você sempre cuidou de mim Te amo demais, mãe Inclusive, você quer mensagem pra mim e pra minha mãe, viu, mãe? A Cleide... é isso que mesmo que eu tô querendo falar com a senhora, mãe Todo esse negócio que a Cleide escreveu aqui E acrescento, te amo, minha velhinha Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Rosilene do CIR Tudo bem com você e toda a sua equipe? Claro! Nico, olha meus filhos fizeram uma surpresa maravilhosa pra mim, só faltou você É isso que eu não entendo Eles fazem um negócio na surpresa e não me chamam, aí eu não vou Aí, aí Queria te pedir, se pudesse, mandar um alô pra mim, que sou sua fã número 1 Amanhã eu completo 60 anos Só tenho a agradecer a Deus por estar neste mundão ainda Vocês são demais Você alegra minha vida Não perco nem o dia de programa Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês Rosilene do CIR 60 anos de alegria Completa 60 anos Os filhos fazem essa surpresa Foi lá na churrascaria, viu, Jarão? Que é a churrascaria que o Jarão me levava antigamente Lá no Marconi É, e aproveitou o dia das mães também O dia das mães é pra levar a ganhela agora, domingo Esse aqui é só do aniversário Domingo é outro negócio Já reservou da sua mãe, Lamonier? Deixa eu pra última hora Conseguiu vaga, não? Boa tarde, Nico Eu e meu Henrique Qual Henrique? Henrique é meu neto, hein? Quem é esse Henrique que ela tá falando aqui? Boa tarde, Nico Eu e o meu É o Henrique dela, Lamonier Ela tem um também, olha lá Meu Henrique Meu Henrique Não perdemos um BG Somos de Fabriciano Bairro JK Você anota mil Nico, hoje tem dancinha Não porque é dia das mães A comissão especial internacional integrada Responsável por avaliar as questões relacionadas A atividades artísticas e dancísticas Está avaliando o cabimento ou não de dança Nesses dias que antecede dia das mães Como é que tá aí o parecer? Quem está votando agora? Tá aí votando ainda O relator Diz que é o Gabigol Ah, olha lá Acompanha o relator Outro Sou contra Contexto Olha lá Ih, diz que é a avaliação do Boca Diurna Diz que não pode ter Boca Diurna não, hein Jair? Próxima Ó, que conversa Ah Eu falei com o Lamonier ontem Lamonier, você se prepara Que vai chegar uma resenha aqui Eu vou te contar essa história aqui, ó Jarão O mundo é bom, né? Presta atenção aqui, ó Boa tarde, Nico Já estou almoçando Olha meus amiguinhos Vitória e Fred Já estamos ligadinho no Balão Geral Sextou E hoje tem dancinha Com o Nicomécio Feliz Esse sim é nota mil Nico Olha um monte de olhos na minha marmita Tá vendo aqui? Tava ontem, Jarão Passando no supermercado Me encontrei com um rapaz Dono do restaurante Todas as comidas que o Rogério mostra Que ele compra no restaurante Coloca no prato E fala que é da casa dele Restaurante na 13 de maio, Jarão Nunca fez comida Ele falou, o nome é curioso O nome do restaurante Eu falei que ia falar o nome aqui O nome é curioso Manda aí, Rogério Você tem coragem? É, manda aí no privado Eu sei que o rapaz falou assim Ô, Nico Eu te conheço, rapaz Eu sou o rapaz Que faz aquelas comidas Tudo que aparece no balanço Falei, como assim? As do Rogério É, Rogério Sua casa caiu, hein? É, esqueci o nome do rapaz Eu tinha que ter anotado Eu tava com a cabeça quente Ó o caramelo lá, Jarão Ó É, menino Esse aqui não tá olhando pra marmita não, Jarão? É, ele tipo assim Você cochila, você vê Próxima Boa tarde, amigo Nico Tudo bem com vocês aí do BG? Tá tudo bem Espero que seja tudo na santa paz E está Nico, gostaria de pedir Pra parabenizar Para parabenizar as mulheres guerreiras e abençoadas Parabéns a elas Que papai do céu abençoe cada mamãe Especialmente sua mamãe A minha mamãe Dona Irassema Dona Irassema Obrigado, meu amigo Manda um abraço pro nosso Carapina Hoje tendo assim É uma homenagem do dia das mães É, eu sei que tá falando Você não vota? Hein?